Salve rapaziada, beleza? Bom, a finalidade deste vídeo agora que eu tô fazendo foi como eu prometi pra vocês ontem que eu ia mostrar todo o meu equipamento com tudo que eu vou viajar, que eu vou fazer minha viagem de skate e aí, pô, vou mostrar pra vocês, tem bastante coisa, espero que não esteja faltando nada e eu espero que eu não esteja levando nada extra a finalidade dessa viagem realmente é filmar, então eu tenho bateria suficiente pra minhas duas câmeras e eu vou mostrar pra vocês as duas câmeras que eu vou usar e mostrar tudo, mostrar completamente, absolutamente tudo que eu vou ter dentro da mala e o equipamento que eu vou estar usando de proteção, porque são 168km, eu não tô a fim de me machucar porque tem que voltar a trabalhar na semana que vem e então, bora lá e vamos ver como vai ficar esse vídeo aí, espero que vocês curtam Salve rapaz e alda Bom, vou mostrar pra vocês todo o equipamento que eu vou estar usando na minha viagem de longa distância Nunca fiz um vídeo desse, não sei em quanto tempo vai demorar vocês me desculpem se o vídeo for muito longo, só tô querendo mostrar pra vocês como eu já havia prometido todo o equipamento que eu vou levar e vou começar então com a mochila essa mochila é uma mochila genérica, nada demais, é uma marca muito fantástica e uma mala muito boa, comprei no Walmart e... pô, 45 litros, cabe tudo que eu já testei entra tudo, vocês podem ver que tem vários compartimentos nessa mala aqui e tô bem feliz com a compra dessa mala eu tinha uma mala maior, só que ela era mais pesada e você pode ver que essa aqui é bem de aventura uma mala que aparentemente vai ser bem confortável pra mim poder fazer a viagem e quem tiver na pegada de fazer um negócio desse aí 45 litros, vende no Walmart aqui na Califórnia vou colocar no chão aqui, que essa já foi tá aqui o Skateboard tá aqui o Skatão que eu ganhei várias partes dele na verdade são de diferentes marcas o Shape é da Subsonic que me forneceu os truques que me deu foi a Bustin Boards mas o truque é da Paris e as rodinhas são da Rank 10 esse aqui foi o mesmo Skate que eu usei pra ir até o México e meu, um Skate fenomenal assim, absurdo acho que eu não... não deve existir nada melhor pra mim, né, porque na verdade são os meus patrocinadores que deram então, fantástico e além de tudo é muito bom, as rodinhas são grandes eu tive alguns problemas com pedra aí, meu eu passava direto nas pedras e o Skate tão irado e é com esse jovem jovial da jovialidade em moçoila que eu vou estar indo na minha trip vou colocar ele no chão aqui e aí vamos... que vamos aqui capacete importante porque são 168 quilômetros e... pô, muita coisa pode acontecer e eu vou usar isso, acredito que 90% do tempo é da Burn capacete bom, Burn pô, baita marca gigantesca de capacete então já que a gente tá falando de proteção tá, bonézinho protegido do sol uma bandana pra mim mais porque o capacete tá um pouco grande então eu coloco na cabeça fecho e também se eu tiver em parte de estrada tampa a cara pra não respirar fumaça aí tem da G-Form a proteção de cotovelo proteção de joelho e a Burn me mandou essa... esse par de luva aqui que, meu, é irado porque quando você cai de skate a primeira coisa que você põe no chão além da sua belíssima cara é... as suas belas mãos eu tô com um pouco de dor no pé então vou levar isso aqui só em caso, né se doer ou não não sei o nome disso se vocês souberem me falam tô levando uma pancada de... não, não vou falar pancada porque eu não quero cair tô levando band-aid porque a gente nunca sabe o que pode acontecer isso aqui é bem legal é uma lanterna só que eu posso colocar no capacete e ela é bem legal é de LED então vai ser bom em caso eu tenho que vir andar de noite eu não quero andar de skate à noite mas eu não sei como vai ser então espero que não esteja embaçada a minha cara aqui porque eu foquei nos equipamentos a luz tipo essa luzinha aqui é da bicicleta então vou colocar na parte de trás da mochila ou no skate é bom porque como eu falei se eu tiver de noite aí a Burn me mandou a ferramentinha pra poder em caso aconteça alguma coisa com o skate não tô levando nenhuma peça extra de skate espero que não precise porque o skate é novo canivetezinho suíço né caso eu queira cortar uma carne isso aqui pra consertar coisa é uma beleza aí vamos pulando para vou deixar a parte de roupa pra depois isso aqui são carregadores do celular porque o meu celular vai ser meu mapa e esse aqui é um carregador normal que eu vou deixar carregando um dia antes da viagem tá aqui o cabo dele e esse aqui é um carregador solar que como eu já havia dito não funcionou ainda então vou torcer que funcione porque se eu se funcionar vai ser irado porque eu quero fazer a parada de câmera ao vivo e não quero perder minha bateria porque eu vou precisar do telefone para o mapa tô pensando em levar mais uma luz vamos ver porque realmente eu não pretendo andar de skate à noite mas se eu não achar um lugar pra acampar e se eu não achar um hotel eu vou ter que ir de skate até eu achar então isso aqui é uma coisa que não pode faltar luz meu iPhone esse aqui é um iPhone 6 Plus que é o que eu vou usar que é meu mapa aí a gente vai dar uma puladinha aqui eu vou usar vou dar minha câmera eu vou levar minha GoPro 4 Silver que filma em 4K eu não vou filmar em 4K porque eu só tô levando dois cartões de memória e vai dar o suficiente esses dois cartões se não der eu tenho minha outra câmera que é essa que tá filmando aí eu já já mostro pra vocês então eu tô levando uma, duas, três, quatro baterias e pra minha quatro baterias mais é que tem ali então são cinco baterias que eu tô levando e vou carregar todas já tá todas carregadas mas vou carregar mais aqui eu tenho mais cinco baterias da minha Canon e mais uma dentro então vão com seis baterias eu esqueci de falar do recipiente de dois litros de água que eu vou usar também e não pretendo tomar muita água porque não sei onde que eu vou parar pra descarregar a água do joelho e isso é um problema aqui nos Estados Unidos se você fizer na rua você tá ferrado vai tomar multa e vai preso dependendo da situação então eu mostrei tudo aqui vamos um MP3 porque como todos sabem eu sou músico e eu não faço nada sem escutar música e se eu não escutar música o bicho pega tá aqui duas bateriazinhas uma pra pro MP3 e de repente se descarregar a bateria do microfone que eu vou levar com o microfone aí tem aqui vários cartões não sei quantos deixa eu ver um tem dois três quatro vai ter mais dois na minha carteira então são seis e só o que tem na minha carteira são dois de 36 então eu já acredito que seja o suficiente aí vamos pular pra 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 isso aqui isso aqui é uma malinha não sei como que eu deveria chamar isso aqui uma alguma coisa pra mim colocar o telefone é a prova d'água e eu e é eu posso fazer o touch screen aqui na frente do telefone então isso aqui é bem legal é como se fosse um recipientezinho mesmo a prova d'água pro telefone aí eu vou pular isso aqui é um uma pochete de sports que eu vou levar é meio prega né usar pochete mas isso aqui vai ser necessário porque aonde vai estar todo o meu equipamento de câmera e MP3 e tudo os cartões porque o motivo dessa viagem é pra filmar então a coisa principal pra mim em tudo isso aqui é a segurança em primeiro lugar e depois as câmeras então tem que ser coisa rápida vai estar aqui se acontece alguma coisa eu preciso falar tá aqui o fone de ouvido pro MP3 e de repente pro telefone aí vamos aqui esse aqui é o saco de dormir muito mas muito irado que eu ganhei da Mermaid e eu não sei exatamente o modelo se alguém quiser saber exatamente o modelo você me deixa aí um recado que eu te falo Mermaid me deu também essa barraca que é muito irada muito fácil de de montar rapidinho muito boa e esse aqui é o meu colchãozinho não sei se tinha necessidade de levar o colchão porque eu não tenho nem certeza se eu vou conseguir acampar ou não mas em caso eu não consiga acampar e tiver que dormir na rua ou alguma coisa do gênero isso aqui pode ser um travesseiro ou isso aqui realmente posso colocar no chão e abro o saco de dormir ou se de repente eu pego um hotelzinho boca de porco durmo em cima disso aqui é importante ter porque eu já vi vídeo de gente que foi acampar não levou e se arrependeu muito porque às vezes tem pedra no chão e às vezes tem coisa que atrapalha e agora eu vou movendo para ah então mais uma coisa lencinhos umedecidos não é para limpar as partes pessoais isso aqui é para limpar as mãos antes de comer pode se limpar as partes também porque eu vou ficar três dias com a mesma roupa pretendo tomar banho se der e pô eu sou um cara que eu nunca durmo sem tomar banho então isso vai ser uma coisa complicada também porque ficar esses dias sem tomar banho eu não sei o que eu vou fazer da minha vida do mundo do planeta mundial isso aqui é uma parada irada que quem me mandou foi a Mormade mas a marca não é da Mormade é Exficial eu nunca tinha visto uma cueca dessa nesse estilo na minha vida lógico que já tinha visto essa box aqui mas o material dela é inacreditável eu usei ela para ir para trip do México e é fenomenal mantém as partes baixas bem ventiladas e você nem sente que está usando cueca é super super macia se você quiser saber mais deixa recado aí que eu falo mais para vocês isso aqui eu escolhi as roupas as camisetas em cores que carro pode viver entendeu que eu não vou usar uma cor escura que eu não possa ser visto a Mormade me mandou essa blusa aqui e eu já usei ela para o México o interessante disso aqui é que mantém suor tipo fora da da camiseta eu não sei nem explicar como mas eu suei para burro e você não via o suor na camisa e não tem cheiro mantém o cheiro longe longe e perto e aí eu achei que eu precisava de uma camiseta dessa entrei em contato com eles me mandaram essa camiseta e provavelmente todos os dias eu vou estar usando usando essa camiseta vou levar só uma camiseta normal em caso alguma coisa aconteça entendeu se de repente está muito frio ou se realmente eu preciso de outra camiseta talvez eu leve um outro shorts o que eu vou usar de shorts na minha realidade como eu não quero ter muita coisa dentro da mochila eu vou levar este shorts que é de aventura que ele tem um zíper aqui que vira calça então pra mim não precisa levar um shorts e uma calça eu levo um shorts que vira calça ou uma calça que vira shorts né olha como eu sou esperto levo isso daqui se fizer frio durante a noite a gente mete o zíper fecha e dorme e é isso mesmo vou estar usando vou estar dormindo com a calça que eu vou estar o dia inteiro suando muito legal isso né de repente se eu conseguir realmente levar outro shorts e puder tomar banho aí a gente vê o que a gente consegue mas e é um shorts leve também e ao mesmo tempo é térmico então é bem legal gostei muito foi o que eu usei pra ir no meu treino até o México é um pouco grande de repente tem que colocar um cinto que eu não estou querendo mas que seja aí eu vou falar pra vocês do tênis vocês podem estar olhando aquele tênis ali e falar porra Luiz cadê o tênis de skate? tênis de skate eu tenho muitos eu só tenho tênis de skate tênis de skate é ótimo é muito bom é muito duradouro é um tênis maravilhoso pra andar de skate mas não pra fazer longa distância eu fiz algumas vezes de longa distância tava matando meu pé o tênis de skate então eu andei fazendo umas dando uma olhada no que a galera faz que a galera faz na longa distância é tênis de corrida porque na verdade eu não tô indo andar de skate é praticamente um sei lá como se fosse no correr e eu preciso que meu pé fique bem macio e como eu já disse esse tênis é muito bom é uma marca genérica também não tô usando nenhuma marca ferrada é muito leve muito mas muito leve eu fui com esse tênis até o México meu foi muito bom perfeito e deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa acho que não então tá aqui todas as coisas que eu vou estar dentro da minha mala se vocês tiverem dúvida meu por favor entre em contato comigo deixa aí uma pergunta nos comentários do meu vídeo e eu respondo e galera por favor vamos dar o subscribe aí no meu canal que eu vou estar postando muita coisa legal e espero que vocês curtam meu vídeo meus vídeos e acho que é isso né tá aqui todos os equipamentos espero que eu não tenha esquecido nada tudo que eu tô vendo tá tudo falei de tudo então é isso rapaziada brigadão a todos aí e eu vou mantendo vocês informados em relação à viagem e quem quiser ver ao vivo eu vou deixar de novo a fotinho do logo aqui do periscope você vai lá me segue coloca o Luiz de Riso e me segue também no Instagram galera que eu vou estar postando foto e talvez aonde que eu vou estar postando os horários que eu vou estar indo ao vivo no periscope então vai lá Luiz de Riso 33 no periscope e se você quiser me seguir no Instagram é arroba Luiz de Riso 33 e valeu galera espero que vocês não tenham ficado de saco cheiro da minha voz da minha cara e vamos que vamos que o sol não pode parar e é isso aí rapaziada como eu sempre digo vamos aproveitar não só o destino mas também a jornada que é muito importante certo? see you next time